Música Finalmente chegamos ao último dia de viagem, pela frente apenas 80 quilômetros, só que o último trecho de asfalto é este aí. Olha o tamanho dos obstáculos que as carretas precisam superar. Em alguns pontos o chão afundou, os veículos quase param, precisam andar na contramão. Qualquer descuido pode dar um tremendo prejuízo. São 50 quilômetros de muitos buracos. Depois do quilômetro 30, como é conhecido este trevo no município de Campo Verde, o comboio ingressa na Transamazônica, terceira maior rodovia brasileira que corta sete estados, da Paraíba ao Amazonas, ao longo dos 4.223 quilômetros de extensão. E como dá para ver, não é totalmente pavimentada. Pelo caminho, repare o que encontramos. Pontes de madeira que ameaçam cair a qualquer momento. É difícil até acreditar que ela vai suportar muito tempo caminhões pesados. A BR-230, a Transamazônica, é a última rodovia que vamos enfrentar. Estamos quase lá. Depois dessa subida enorme, chega ao fim a longa viagem. Agora são 10 horas e 30 minutos da manhã do dia 22 de fevereiro. Depois de percorrermos mais de 3.400 quilômetros, cruzando por cerca de 90 municípios, chegamos ao nosso destino. No 11º dia de viagem, as carretas ingressam em Miritituba, no distrito de Taituba, no Pará, sexto estado da nossa jornada. Mas hoje, apenas a carreta levando coletores de amostras de cereais e as peças das plataformas, entra no complexo para descarregar. Cedinho, no dia seguinte, as outras duas, com os tombadores de 30 toneladas, percorrem a estrada que dá acesso ao complexo. Até parece prova prática de direção. Superando mais este desafio, as carretas ingressam na multinacional instalada na estação de transbordo de Miritituba. A nova alternativa de escoamento da safra brasileira ainda está em obras. A primeira empresa começou a operar aqui em abril de 2014. Hoje, das cinco empresas do complexo, quatro são clientes da Saúr. A Bertolini utiliza o coletor de amostras de cereais e duas plataformas de 21 e 26 metros no seu transbordo flutuante de granéis. Hoje nós estamos trabalhando com o equipamento da Saúr, pela qualidade do produto que nós obtemos na compra, pela confiabilidade que nós temos, pela assistência que nós estamos tendo aí para a gente estar numa região de difícil acesso. A qualidade do produto hoje vem nos atendendo muito bem. A nossa demanda de trabalho hoje no nosso terminal, a gente está trabalhando aí em torno de 120 a 130 caminhões por dia. Os equipamentos da Saúr contribuem para qualificar esta nova rota de exportação de grãos. Daqui, a produção segue em barcaças que navegam mil quilômetros durante três dias pelas águas do rio Tapajós até o terminal fronteira norte em Barca Arena. Lá, a carga é transportada em navios granelheiros rumo à Ásia e Europa, uma rota economicamente muito interessante. Em torno de uns 30% da economia e rapidez na questão de escoamento. Em tempo, ida e volta do Mato Grosso até o Pará, descarregamento em Miritituba e voltando, a gente demora em média três dias e meio a quatro dias. Enquanto a Santos, demoraria em torno de uma semana. Miritituba é a alternativa aos portos do sul e sudeste para escoar a produção do norte e centro-oeste do país. Mesmo ainda muito deficiente na estrutura das estradas, é um caminho que compensa. Simplesmente a viabilidade da agricultura no norte de Mato Grosso, nessa região como um todo, centro de Mato Grosso, norte de Mato Grosso e Pará. Daqui, se você pensar em porto de Paranaguá, você deverá andar pelo menos 2.500 quilômetros e, ao passo que, com o corredor norte, através da BR-1 e Atubes, e o porto de Miritituba, nós vamos andar 750 quilômetros. O desenvolvimento do complexo no oeste do Pará chegou pelas águas do rio Tapajós, mesmas águas que já ditam o ritmo da vida por aqui. Música Música